Olá, muito bom dia. Hoje vamos falar sobre três mulheres que colocaram suas ideias na história. Simone de Beauvoir, Rosa Luxemburgo e Hannah Arendt. Filósofas que têm em comum a defesa da liberdade. A nossa convidada para conversar sobre o assunto é a professora de filosofia, Maria de Lourdes Gouveia. E você pode participar dessa discussão mandando seu comentário para a gente pela página do Opinião Minas no Facebook. Uma francesa que combateu a opressão contra as mulheres. Uma polonesa assassinada na defesa do proletariado. Uma alemã que lutou pela igualdade política. Bom dia, Maria de Lourdes. É até uma ousadia, né? A gente num programa só querer falar dessas três, né? Mas eu não sou pontuada. Vai ficar muita coisa interrogada. Mas qual que é a importância de juntar essas três? Qual a importância é fazer uma reflexão sobre o lugar que as mulheres ocupam? Há uma certa tendência a você situar as mulheres como sendo colocadas no lugar, aceitando, como pessoas submetidas. Essas três figuras, elas têm em comum esse traço. Elas fizeram, elas opinaram, elas constituíram a sua própria história. E não estiveram obedientes, submetidas a nenhuma força, a não ser a própria força. Nisso, eu entendo, elas estão vivendo o final do século XIX e o começo do século XX. A Simone e a Rana morreram na década de 70. Ou seja, elas viveram a primeira parte do século XX. Quando, num tempo mais remoto, o feminino brasileiro era muito realmente submetido. Então, eu penso nos inumeráveis leitores, um leitor que é o Montelobato, que vai criar uma figura feminina feita à mão, feita em casa. Emília. Emília. Emília é a mulher brasileira do começo do século. Feita em casa, é obediente, mas esperta. Ela é brejeira. O Montelobato diz que ela é brejeira, ela é esperta. Ela é a menina brasileira que tenta pensar, pensa sem fundamentos teóricos, claro, do modo muito emocional, muito imediato. Ela é engraçadinha, mas ela é feita em casa. O que me chama a atenção é isso. Ela é artesanal e doméstica. É isso que a mulher brasileira, é esse o papel que a mulher brasileira ocupou. Então, em contrapartida a esse papel de ser doméstico, artesanal, caseiro, brejeira, engraçadinha, essas três mulheres que não assumiram nenhuma dessas características. Quer dizer, enquanto a mulher brasileira ainda estava nesse lugar, essas três estavam no mundo... No mundo, no outro mundo. ...rompendo com esse papel. Exatamente. A cada um assumindo o seu lugar, o seu espaço. Então, a Rosa, por exemplo. Vamos começar então pela Rosa Luxemburgo. Então, pela Rosa Luxemburgo. Ela não tinha, originalmente, nada que fizesse dela o que ela efetivamente foi. Ela era uma menina judia, ortodoxa. Nasceu numa cidadezinha perto de Varsóvia. Era judia, ortodoxa. Então, ela recebeu uma boa educação. Isso é uma característica das famílias. As imagens da Rosa Luxemburgo lá. Ah, mas pode falar, te interrompiu. Ela era de uma família ortodoxa, cuidadosa com os filhos. Isso é uma marca do judaísmo. E eles mudaram para Varsóvia para cuidar da educação dos filhos. Ela tinha um irmão. E foram morar onde? No gueto de Varsóvia. Mas muito antes do gueto ter essa fama que nos toca hoje, né? Isso é a Segunda Guerra Mundial. O horror que aconteceu dos nazistas terem arrasado o gueto, né? Ela morava naquele lugar. E mesmo no final do século XIX, o gueto de Varsóvia, que era um lugar judaico por excelência, né? Ela recebia visitas da polícia, intervenções, grosserias. E ela, a Rosa, era uma menina de saúde muito frágil. Ela era tuberculosa e tinha um problema ósseo. É um caso gravíssimo. Então, ela viveu a infância praticamente na cama. Escrevia cartas para os amigos, lia historinhas. Mas quando ela conseguia ficar em pé, por trás da cortina, da janela, ela via a violência na rua. A polícia batendo, prendendo. E ela pensava o seguinte, ela depois vai nos contar. Se eu estivesse ali, eu não poderia correr. Porque ela tinha um problema grave de movimento, né? Então, eu não poderia correr. Como é que eu sairia se a polícia chegasse? Vai ser uma coisa muito delicada. Que em XIX, quando ela foi presa, ela logo foi identificada, porque ela vinha mancando. Então, alguém falou. Era um grande grupo. Era o final. Era a Alemanha saindo da guerra. Era o caos em Berlim. E ela voltando da prisão. Ela ficou presa durante todo o tempo da guerra. O que ela defendia? O que ela defendia? Ela defendia, primeiro, uma posição da sociedade. Quem deve dirigir o grande grupo não é o Estado, é a sociedade. Então, todas as nossas energias devem ser dirigidas para organizações sociais. Ela fundou o Partido Comunista Polonês, o Partido Comunista Alemão, mas logo ela se afastou, porque ela viu que o dado, o modo positivista de dirigir o grupo não era o dela. Ela queria algo mais entranhado, mais humanista, mais entranhado nas lutas sociais e não estatais. Nisso, ela divergia do Lenin. Eles eram amigos, mas ela divergia radicalmente. O produto do Lenin vai ser essa União Soviética que você conheceu e que gerou isso que está aí. E a fragilidade física dela não impediu essa postura tão guerreira, né? Determinante. Por quê? Porque ela sabia do seu próprio espaço, garantia o espaço, lutava por ele. Não era fácil. Por quê? A Rosa, ela estudou filosofia, ela era formada em filosofia, ela era doutora em economia. Então, em relação ao grupo, o grupo do socialismo alemão, que é o grupo que você hoje conhece como aqueles fundadores do movimento socialista, nenhum deles tinha a formação acadêmica rigorosa que ela tinha. E como ela era uma pessoa de pensamento ágil, rapidamente ela dialogava, discutia e superava a discussão, o debate. Então, ela não era muito bem vista. E morreu de forma trágica. Ela foi assassinada pela polícia. Em 1919, depois da guerra. A Alemanha tinha saído da guerra, né? Saiu antes. Ela tinha ficado presa durante todo o tempo da guerra. Ela foi liberta em outubro, reivindicando a libertação. Porque ela não tinha uma prisão formal, não. Ela foi recolhida porque ela estava pregando contra a guerra. Ela era uma pacifista. A grande luta da Rosa foi o objeto, foi trabalhar o objeto de conscientização das pessoas, para que cada um tivesse consciência de si e entendesse o horror que é a guerra. A guerra é um horror. A guerra é loucura, é a expressão da loucura. Como nós iremos à guerra? Então, o argumento dela. A Alemanha é frágil. Queridos, tem um detalhe. Ela não era alemã. Ela era polonesa. Ela era judia polonesa. Mas ela era a deputada mais votada do parlamento alemão. Ela era uma pessoa guerrida. Era uma pessoa que tinha ideias claras. Uma ideia muito clara. A guerra é um erro. O argumento dela. A Alemanha é um país frágil. Mas ele se imagina forte. Ele tem uma imagem. A Alemanha tinha vencido a guerra franco-ruciana. A Alemanha tinha realizado a unidade. Estava num momento poderoso. Tivera como grande figura o Bismarck, que fez a ordenação. Mas a Alemanha efetivamente não tinha uma unidade nem linguística, nem política. Nem tinha uma força unitária que enfrentasse a guerra. Então ela dizia, nós vamos todos morrer. Quando os campos estiverem cobertos de cadáveres, nós não teremos nada a fazer se não pedir perdão a Deus. Ela não era uma pessoa religiosa. Mas ela imaginava que dentro da mortandade da Primeira Guerra Mundial, só não restaria isso. Foi o que nos restou. E como que é difícil pensar isso no momento que estava vivendo isso, né? Antes da guerra e durante a guerra. Então qual era a posição da Rosa? A guerra é um brinquedo caro. Nós não podemos brincar esse brinquedo. Então ela foi contra as reuniões políticas alemães no parlamento para pedir créditos. Então a Alemanha fez um grande empréstimo. Quem emprestou o dinheiro para fazer a guerra? Uma nação jovem, que tinha uma grande poupança interna, mas que não tinha significado político internacional. Teve a partir de agora. Quem são? Os Estados Unidos. Então, quando o parlamento se reuniu para aprovar o pedido de crédito, ela foi o único voto contrário. Inclusive os seus amigos e colegas do jovem partido, que é o partido da... Não fui fugir agora. Ela é a jovem democracia. O jovem partido da social democracia alemã. Eles votaram a favor da guerra. Bom, então tá. Então é essa... A grande derrota dela. Esta visionária, né? Sobre a guerra, sobre a política, foi Rosa Luxemburgo. A próxima mulher do nosso grupo de três é Rana Arendt. Não aluna, mas discípula da Rosa. A Rana, menina, era levada pela mãe, uma mulher interessantíssima. A Rana só é alemã, né? A Rana é alemã. A Rana nasceu em Hanover, mas agora ela mora em Berlim, com a família materna. Ela vai assistir as conferências da Rosa. A Rosa era conferencista, demandada. Ela era muito demandada. Pra quê? Pra explicar o que era aquele momento. Nesses momentos difíceis, nós estamos vivendo um. Quem tem condição de entender o todo e mostrar o todo enquanto unidade, tem um poder, né? Tem um lugar. Esse lugar é do lugar da Rosa. Então ela ia às cidades explicar, olha, o que a Alemanha tá fazendo é isso. Porque até hoje nós temos dificuldade de entender a Primeira Guerra Mundial, né? O que é que eles queriam? O que é que aconteceu? A derrota do Império Austro-Húngaro. Isso é muito difícil de você compor hoje aquele império secular, com aparência de estabilidade, aquela belíssima cidade que é Viena. Tudo isso se desmanchar, cair. E qual é o papel da Alemanha? Qual era o confronto entre os dois, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão? A Hannah Arendt estava procurando essa resposta. Não, a Rosa estava procurando essa resposta. Mas a Hannah foi atrás dela e descobriu. A Hannah é uma menina. Olha, quando a Rosa morreu, a Hannah tinha 13 anos. Ou seja, ela era uma menina. Mas a mãe levava às conferências, onde a menina ouvia aquela senhora. Ela não era bonita. Ela tinha um defeito físico grave. Mas ela eletrizava pelo pensamento e pela palavra organizada. Então, a menina escutou, prestou atenção. Depois universitária, depois jovem, atuante na política alemã. Depois professora universitária nos Estados Unidos. A Hannah entendeu, clarificou a posição da Rosa e assumiu a posição da Rosa. Então, uma interfere na outra. Qual era a posição da Hannah? Que tipo de ideia que a Hannah produziu? A Hannah produziu a seguinte ideia. Quem produz o homem é o trabalho. É o trabalho do homem enquanto homem. Porque qual é o trabalho humano? Não é atuar. Atuar, as máquinas atuam, os animais atuam. Não é reproduzir. O trabalho do homem é pensar. Então, o homem que pensa, pensa o que trabalhou. Então, pensar o trabalhado é o trabalho do homem. Por isso, a humanidade avança do ponto de vista da autoconsciência. Porque eu penso que eu trabalhei e, a partir do meu pensamento, eu atuo. Eu refaço, eu remodelo o meu trabalho, o meu pensamento. Mas é a partir do pensamento que o pensamento se faz. A Hannah fala, na condição humana, ela diz, não estou blasfemando. Quem criou o homem não foi o trabalho. Não foi Deus, foi o trabalho. Quem criou o homem, que homem é esse? É o homem consciente de si. Que sabe de si. É o campo da Hannah. E ela escreveu textos lindíssimos. Eu conheço um que é sobre liberdade. Sobre o conceito. Porque ela entende o assunto, não é? Pensa, judia, alemã, jovem na década de 20, o Hitler fazendo a ascensão, saiu da Alemanha, um pouco antes do Hitler ser chanceler, ele foi chanceler em 33, ficou migrando, migrou, era apátrida, migrante em Paris, foi presa duas vezes. Ela entendia o significado de ser livre. Conseguiu, depois de uma luta intensa, uma carta para migrar para os Estados Unidos. Não tinha documento. Ela era apátrida. Ela tinha um documento provisório. Entrou, foi trabalhar, foi morar em uma hospedaria de imigrante, trabalhar como empregada doméstica. Por quê? Ela queria ter domínio da língua. E o trabalho de empregada doméstica, ela explica isso muito bem, era o meu melhor trabalho, então. Eu tiraria casa, alimento, aquecimento e jornal. Porque quem contrata uma servidora doméstica, tem jornal, lê jornal, tem revistas. E ela queria isso. E nesse trabalho, ela mantinha a mãe e o marido que estavam na hospedaria e não falavam inglês. E tinham dificuldade em encontrar trabalho. E ela começou a escrever pequenos textos que chegaram à sinagoga. E que da sinagoga chegaram à Universidade Stanford. E que foram lidos e alguém pensou, essa mulher pensa alguma coisa. Ela foi convidada a uma entrevista. Agora ela é professora universitária. O comentário dela. Agora, eu tenho o café da manhã, de amanhã, de manhã. Então eu posso ser professora. Sensacional. Vamos fazer um intervalo, Maria de Lourdes? No próximo bloco, a gente vai conversar sobre a terceira mulher desse grupo, que é a Simone de Povoar. Tchau, tchau. Hoje nós estamos conversando sobre mulheres que deixaram sua marca intelectual na história. Conversamos rapidamente no primeiro bloco sobre Rosa Luxemburgo, sobre Hannah Arendt e agora vamos conversar sobre Simone de Povoar. Outra mulher que conquistou um espaço, um lugar. O que me interessa em estudar essas mulheres é perceber o investimento que elas fizeram em relação aos seus próprios objetos. Tanto a Rosa, quanto a Hannah, quanto a Simone. A Simone investiu no domínio do seu próprio campo. Ela nasceu em uma família muito bem articulada, muito bem estruturada. Morava em Paris, no lado direito. Entendeu? No começo do século. Ela nasceu em oito. O pai teve um problema financeiro e eles foram morar no terceiro andar. Eles moravam no primeiro andar, que era o lugar nobre. Moravam no terceiro andar, mas não tinham água. Então era preciso que a mãe subisse com baldes de água e descesse. E ela é muito marcada por isso. A Simone faz um ênfase muito grande quando ela rememora as mãos da mãe. Marcadas, machucadas, pelo trabalho doméstico, para ter as meias muito claras, para ter a casa muito bem mantida. E ela prometeu assim mesmo, jamais serei dona de casa. Ao final da vida, quando ela fizer o balanço final, quando ela escreveu a cerimônia do adeus, ela fala, nunca quis ter uma casa, agora tenho duas. A minha e a dele, do Sartre. Porque ela era a companheira do Jean Paul Sartre, né? Não se casaram formalmente, ficou cada um na sua casa. O desejo dela, a clareza dela. Eu não quero casamento, eu não quero ser dona de casa. Mas eu quero um companheiro. Eu quero companheiros, porque eu mereço, eu quero, eu devo ter. Mas nunca formalmente. Porque um papel não clarifica a relação. Não solidifica a relação. Quem solidifica a relação é esse Estatuto de Liberdade. Agora, qual o espaço da reflexão da Simone? São livros que hoje estão datados, né? Hoje você não lê mais o Segundo Sexo. Porque ele perdeu o significado. Mas para as meninas que viram o Segundo Sexo pela primeira vez, quando elas eram meninas, ou seja, uma geração anterior, a nossa, o livro significou muito. Mas tem muita menina jovem agora, da nova geração de feministas, voltando lá na Simone de Beauvoir. É, porque Simone de Beauvoir vai dizer o quê? Qual o espaço? O corpo. E esse corpo que deve ter um domínio da consciência. Que consciência é essa? A consciência da liberdade. Então, o corpo como meu espaço de consciência é o espaço da minha liberdade. Enquanto a Rosa pensou a revolução e a Rana pensou o pensamento político, a ação política, a Simone de Beauvoir pensou o corpo. Então, o corpo nas suas relações, nos seus prazeres, nos seus limites. Uma questão muito interessante. Ela rompeu com a tradição da menina bem comportada, quando ela faz as memórias das moças bem comportadas, que hoje você vê nem tão bem comportada assim ela era, não é? Mas ela se sentia bem comportada, e na tentativa de romper com essa tradição religiosa, de ir à missa. E recusou o casamento e a maternidade. Radicalmente. Não era a posição dele, não é? Porque ela, a Rana, tendo como centro esse foco, esse núcleo, que é pensar o corpo e o Estatuto de Liberdade... A Simone. A Simone, desculpa. Ela divergiu um pouco do Sartre, quando o Sartre abria muito mais o leque. E ele tinha, isso é uma coisa muito interessante, nós já vivemos a ele, O Sartre tinha como intenção atingir um número grande de pessoas. Então, ele não faz, originalmente, um texto teórico pesado. Ele usa como método o romance, o teatro, para passar suas ideias. Só depois é que ele vai fazer a dialética do nada, ele vai fazer textos pesadíssimos, interessantíssimos. O Sartre é um leitor do século XX. Mas, originalmente, usando esse instrumento, ele parecia uma pessoa mais leve e ela muito mais assertiva. O segundo sexo, os mandarins. E ela teve sucesso editorial. Essa é a questão. Ela comprou um apartamento. É interessante quando ela reflete isso. Agora, eu tenho um estúdio. Ela comprou um apartamento. Ele nunca comprou. Ele nunca intencionou. Ele sempre morou, ele sempre foi locatário. Morou muito bem, viveu muito bem. Frequentava os bons cafés, viajavam muito. Eram muito bem recebidos, eram muito acolhidos. E tinha uma produção intelectual significativa. Mas, a questão dela, da Simone, de ser uma pessoa que fez um corte, que recusou o papel tradicional feminino do casamento, da dona de casa, da mãe, da cuidadora. E ela passou a ser uma pessoa independente. Ela fez o grande discurso da mulher só. Ela era uma pessoa elegante. Ela era uma pessoa que tinha consciência de si, tinha alta consciência de si, do corpo, das relações. Então, ela montou um programa novo para as mulheres. E as mulheres ficavam fascinadas com esse modelo novo. Nem sempre entendiam. Eu vou citar uma coisa muito pequena, mas a mim diz muito, muito. Chiquita bacana, lá da Martinica, se veste com a casca de banana nanica. Então, ela não usa roupa. Ela é existencialista com toda razão. Só faz o que manda o seu coração. Isso é repercussão popular da posição da Simone. As meninas usam pouca roupa. E fazem o que querem. Mas elas fazem o que manda o seu coração. Quer dizer, ela repercute, ela se multiplica nas falas femininas, e ela realmente colabora com essa revolução feminina, que foi incluída em 68. 68 teve uma história, com várias autoras dessa história. Uma delas é a Simone de Beauvoir, dizendo às meninas, não obedeçam, sejam desobedientes, não sejam meninas bem comportadas. Esse material todo que a gente está conversando, gente, é assunto de um curso, que a Maria de Lourdes dá. Quer dizer, aqui para um programa é muito pouco. Mas o que você diria para a gente terminar assim? O que as pessoas devem buscar em cada uma delas? Rosa Luxemburgo, Hannah Arendt, e Simone de Beauvoir. Nas três, como um todo, o significado da liberdade. O significado da liberdade sendo a consciência de si, eu mesmo, no meu espaço próprio, nos meus limites. Sim? Coisa que nenhuma das três respeitou. Elas romperam limites. Agora, atenção, a questão. A ruptura do limite, a transgressão, são todas três transgressoras. A transgressão é condição necessária para a mudança. Se você for obediente, se você for submista, se você for Emília, você não muda nada. O ambiente é muito agradável, a comidinha é muito gostosa, a casa é muito acolhedora, mas você não muda nada, você mantém. Mas se você for discípula da Rosa, da Hannah, da Simone, talvez a casa não seja tão organizada. Mas você é uma pessoa mais diretiva, assertiva, e tem consciência do seu próprio espaço, do seu estatuto de liberdade. É isso, é a herança das três. A maior herança é essa. Um estatuto de liberdade, que é, em última análise, uma conquista minuciosa, cotidiana, de cada um de nós. A cada dia, eu tenho várias oportunidades de afirmar essa minha liberdade. Eu não sou uma pessoa doméstica, feita em casa, eu não sou artesanal, o meu corpo não é cheio de paninhos velhos da minha casa, não. O meu corpo é herança da genética da minha família, agradeço, mas reverencio algo que a minha família não me deu, porque ninguém oferece liberdade a ninguém. Liberdade é uma conquista individual. As três nos dizem isso. A Rosa, com a ideia da revolução, da mudança. A Hanna, com a ideia do pensamento político, do trabalho. E a Simone, com a ideia do domínio do corpo e do domínio da consciência sobre o corpo. As memórias de uma moça, nem tão bem comportadas. Vale a pena ir lá nas três, beber a fonte. Vale a pena estudá-las, vale a pena ler a condição humana, da Hanna Arendt. Vale a pena estudar as cartas da Rosa, o domínio da Rosa. E vale a pena a leitura da Simone de Beauvoir. Tá bom. Maria de Lourdes, obrigada por essa aula de novo. Não é, não é. Viu? Foi um prazer. Bom dia. Para você, um ótimo dia também. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho